Quem aparece neste vídeo que circulou nas redes sociais é Maria de Jesus Linhares de Moura, de 36 anos. A dona de casa mora na cidade de São Mateus do Maranhão, localizada na região central do estado. No vídeo, ela denuncia que durante uma colposcopia, exame ginecológico para observar o colo do útero, vagina e vulva, o médico e a diretora de uma clínica da cidade teriam colocado uma substância líquida que queimou suas partes íntimas. O fato aconteceu no dia 15 de maio deste ano. E lá teve esse erro médico, colocaram esse produto errado nas minhas partes. E de lá para cá é sofrendo demais. Procurei no direito, fiz o boletim de ocorrência, conclui de delito, mas nada disso foi resolvido. Após o procedimento, por conta da gravidade dos ferimentos, Maria passou um mês de cama sem conseguir andar por conta das fortes dores. Ele falou para mim no terceiro dia que foi um grande erro, né, de ter usado esse produto errado. Que não era esse produto que ele passava nas pacientes, era outro. Foi um grande erro, né. E ele ainda falou ainda mais que se ele estivesse jogado dentro de mim, só deu mesmo, né. E bem que ele não jogou dentro de mim, lá dentro. Isso ele falou para mim mesmo. E depois disso tudo você passou um mês, foi? Só de cama, foi? Fiquei um mês, por causa da minha mãe. Minha mãe me ajudando. Minha irmã me levando para tomar medicação, para fazer limpeza no hospital. Eu não conseguia andar. Nem comer, eu não queria comer. Perdi seis quilos. Ter um menino de dois anos não conseguia nem pegar meu filho. Ficar em pé era uma pior luta. Ficava o dia inteiro deitada. Sofri bastante, bastante mesmo. E eles não arraram com nada, não me deram assistência de nada. De nada, de nada, né. De fumada, medicação, de nada. Dona Edileuza é mãe de Maria de Jesus e tem acompanhado de perto o sofrimento da filha, que há dois meses descobriu estar com câncer no colo do útero. É difícil, porque o estado que ela ficou, mãe de quatro filhos, eu ver a minha filha deitada, ela puder andar sem poder fazer nada. Eu ali, correndo ali com os filhos, ela dedicada. E as irmãs correndo atrás de outras coisas por aí, por ela. E aí, então, é meio difícil. É difícil. E a dor que ela estava passando, o sofrimento, chorando demais, sem poder andar. E aí, até hoje, eu compartilho sobre a vida dela, pela dor que ela passou. Nossa equipe foi na clínica onde Maria de Jesus passou pelo procedimento. A diretora, Marion Tubino, disse que participou do exame, mas apenas auxiliando o médico. Porém, nesse vídeo, me é imputado crimes. Me é imputado crime de erro médico, sendo que eu não sou médica e eu não toquei na paciente. Eu não realizei procedimento nenhum nessa paciente. Me imputa erro de preconceito quando ela diz que nós mandamos entrar pela porta dos fundos, sendo que nunca foi dito isso por mim e nem a mim nunca foi dito isso. Eu não tinha esse conhecimento. Então, isso pode acabar com a vida de uma pessoa trabalhadora. Já quanto à denúncia de falta de assistência por parte da clínica, a paciente... O tempo todo, a clínica esteve à disposição, esteve se oferecendo, esteve entrando em contato através de mensagem, através de ligação. Ela foi, sim, tratada pelo doutor Segundo e pelo doutor Lennon Wilson, lá no hospital. Não foi aqui dentro da clínica, por quê? Porque aqui na clínica, o doutor Lennon Wilson, ele atende apenas uma vez ao mês. E lá no hospital, ele está todo final de semana e o filho dele faz plantão diariamente. Não é que a clínica tenha se eximido de prestar assistência à paciente. Acontece que o médico que realizou o procedimento ficou responsável, se comprometeu com ela, de ficar fazendo o acompanhamento dela em algo que nós não sabemos se foi uma queimadura, se foi uma alergia, porque em momento nenhum essa paciente fez exame de corpo delito. O caso veio parar na delegacia da cidade. A diretora da clínica, o médico e a paciente já prestaram depoimento. A vítima nos procurou aqui, trazendo essa informação de que teria sido lesionada em razão de um procedimento médico realizado em uma clínica aqui da cidade de São Mateus. De imediato, nós encaminhamos a vítima ao Instituto Médico Legal em São Luís para que ela realizasse a perícia, para que fosse detectada de fato essa lesão corporal que ela ligou. Nós recebemos esse laudo já do Instituto Médico Legal, ouvimos a vítima, ouvimos as partes envolvidas e esse procedimento agora vai ser concluído e encaminhado ao fórum e ao Ministério Público. O laudo deu positivo para a lesão alegada pela vítima. Eu só queria justiça, né? Porque até agora não deu em nada.